Nova sede da Amazon provoca disputa entre nativos sul-africanos. Cidade de Cabo, África do Sul e uma faixa de terra gramada com vista para a pitoresca montanha de mesa das cidades, um esquadrão de traturas amarelo de impor o terreno para o novo desenvolvimento comercial e residencial de 300 milhões de dólares, que gerou um debate da África do Sul devido não apenas a sua localização, mas também seu principal inquilino. A gigante tecnológica Amazon. Um segurança para tudo é uma rua residencial pelo canteiro de obra da sede África na Amazon, na cidade do Cabo, África do Sul, 2 de agosto de 2021. Acredita-se que no local de 15 hectares de confluência dos dois rios extinguem quase todas as áreas onde o sul-africano ativo lutaram pela primeira vez contra invasores coloniais e alguns livros consideram o desenvolvimento uma profanação da Terra Sagrada. Um bloco de concreto para uma sede da Amazon neste arredo ofensivo e o bisco-reudice tal Grick Genkis, que lidera cerca de duas dúzias de grupos nativos contra o desenvolvimento. Mas nem todos os livros concordam. Quando o chefe Genkis olha para a construção, vê uma vitória para seu povo desenvolvedor, concordou em construir ao lado dos escritórios da Amazon um centro patrimonial contando a história do povo das primeiras nações do país. Como alguns o chamam, as grandes corporações ferraram as primeiras nações. Portanto, talvez a Amazon possa aprender algumas coisas e declarou o chefe. Líderes de grupos nativos da África do Sul estão agora presos em uma luta cruel pelo futuro de um pedal de terra que está em um dos locais mais historicamente significativos do país. Nas palavras da agência, encarregado de proteger os lugares patrimoniais da província do Cabo Ocidental. A batalha que chegou aos tribunais tem sido marcada por insultos, acusações e debates mais profundos sobre quem pode reivindicar a herança nativa autêntica e falar pelas comunidades originais da África do Sul foram desibadas ao longo dos séculos mediante o genocídio e a política racista do Afateide. Por isso, agora não está claro quem tem autoridade para falar por esses povos. O desenvolvedor do River Club, batizado em uma homenagem ao clube de golfe que existia anteriormente no local, também causou divisão dentro do governo. Alguns políticos apoiaram o projeto. A cidade de Cabo saudou a Amazon por ter sido escolhido como babate de operações do continente africano, vendo isso como um benefício econômico. Mas funcionários de agências locais de meio ambiente e patrimônio levantaram objeções. Espera-se que um juiz do Tribunal Superior do Cabo Ocidental emita uma decisão em breve sobre uma petição apresentada por opositores que argumentam que a construção deve ser interrompida porque o projeto não está em conformidade com as leis do patrimônio. Os críticos também veem a repetição do ciclo ensino. Os interesses dos ricos e principalmente brancos são satisfeitos enquanto as comunidades marginalizadas ficam brigando entre si. Um tribunal do patrimônio providencial criticou os líderes do governo por empregar a política de dividir para governar. Determinar a identidade nativa difícil na África do Sul. Desenho de milhares de anos atrás, o povo agora conhecido como Sã se desenvolveu a partir de comunidades pré-históricas, explicou o Michel Doe, professor emérito de Antropologia da Universidade da África do Sul. Os COI se estabeleceram no país há dois mil anos. Então, a partir de 500 anos atrás, negros africanos de outros lugares do continente brigaram para a África do Sul. As comunidades foram desmembrando ao longo de muitos anos. Por isso, o sedativo da África do Sul se tornou uma questão de se identificar com a cultura e praticar tradições em vez de provar a ancestralidade. Nas últimas décadas, o restruzimento global do interesse por esses povos ajudou a impulsionar a formação de uma míriade de grupos sul-africanos reivindicando a herança das primeiras nações. O parlamento aprovou uma lei de 2009 que permite que grupos solicitem reconhecimento funcional. Muitas populações alegaram ser líderes das primeiras nações. COI-SAN, de 60 anos, que se identificou como chefe do Conselho Cultural de Morinhaica, argumentou que GENKITS estava sendo usado como porta-voa da Associação de Moradores Majoritariamente Brancos e Antidesenvolvimento de Obeavastorai, O subúrbrio que secunda o local também disse que GENKITS não era realmente nativo, mas sim o do Zimbábue e que seus aliados eram um pequeno grupo de fingidores. Muitos deles são liderados por chefes com QI muito baixo da temperatura ambiente. GENKITS, de 41 anos, que se identifica como alto-comissário do Conselho Tradicional Nativo de GORINHAI, A icona COI-COIN classificou de racista e a descrição de COI-SAN fez dele. Disse que é sul-africano e foi empossado como líder nativo que nasceu do Zimbábue porque seus pais eram ativistas que viviam no Egílio. Por sua vez, acusou COI-SAN, ex-jornalista ativista anti-apateide, de liderar um grupo de chefes que está criando confusões sobre identidades primeiras suas para ajudar o desenvolvidor. Chefe de Zenzile Coi-SAN, líder nativo perto do canteiro de obra da sede africana da Amazon da cidade de Cabo, África do Sul. 11 de agosto de 2021. Líderes e pesquisadores nativos geralmente concordam que, em algum lugar nas proximidades do empreendimento localizado entre o Reusbeck, Elias Beck e Guerreiros, COI lutaram contra um ataque do explorador português Francisco de Almeida em 1510, a primeira resistência da colônia África do Sul. A primeira colonização de terra também foi nessa área, promovido pelo governador holandês Jack van Riebeck, no fim do século X, V e I. Em 1929, a empresa pública de transporte ferroviário concluiu a construção de um clube explotivo destinado só a brancos para seus trabalhadores, no que urge ao local de empreendimento dos últimos anos tem sido um campo de golfe privado. O Lian Beckley e Suripopertai Trush, proprietário de Involve, anunciou no fim de 2005 que planejava construir um empreendimento lá. Quem que mencionou a preocupação pela primeira vez em uma reunião pública com um desenvolvedor no início de 2018 é o silenciamento de uma história muito poderosa que nos remete ao pecado original, afirmou o Genki sobre o projeto em uma terra onde os colonizadores atacaram os nativos. Johnny Alphintchig, um dos empreiteiros, garantiu ter procurado trabalhar com a população local desde o início do projeto, como prova mostrou em maio de Ron Martin Lidericoy, especialista de patrimônio de agosto de 2016, no qual este agradecia ao Fitch por se envolver com pessoas de primeiras nações e se oferecia para fornecer serviços de consultoria por 22.700 randes, cerca de 1.500 dólares. Martin contou em uma entrevista que nunca fez o trabalho de consultoria e não recebeu nenhum pagamento de Alphintchig. Qualquer interferência em que nós, como um coletivo ou coi, como um todo vendemos nossa alma para um desenvolvimento por oito peças de prata ridículo. Estamos nisso por uma coisa muito maior. É para conservar a narrativa patrimonial do povo coi e sangue. A Amazon, que tem três centros de processamento de dados na região da cidade do Cabo, tem se mostrado visivelmente tranquila com a controvérsia, recusando-se a comentar a cobertura de outros meios de comunicação. O Departamento de Gestão Ambiental da cidade do Cabo recorreu à aprovação dada por outro órgão, alertando que o desenvolvimento daria impactos e risco ambiental negativo significativo, particularmente edudações, e a agência providencial patrimônio do Cabo Ocidental argumentou que o projeto comprometeria o valor do local como lugar sagrado para os nativos. A medida que o debate se arrasta, o desenvolvedor adotou que as autoridades de cidade que podem perder a Amazon como parceira interessada, segundo Marianne de E.U. Rold, membro do Conselho da Cidade de Cabo, representando o desenvolvedor negoíço em uma entrevista. Em última análise, o ministro providencial dos Assuntos Ambientais aprovou o projeto em fevereiro passado, argumentando que os desenvolvedores que alteram o projeto mais de 250 vezes fizeram o suficiente para mitigar o risco de inundação e aumentar o valor patrimonial do local. Também elogiou o plano de converter clube de golfe privado em impacto público. O então prefeito da cidade do Cabo assinou o projeto em abril. James Vos, membro do Conselho Municipal, que supervisiona o desenvolvimento econômico e declarou sobre a Amazon. Ter uma sede aqui nesse dedicado significa muito. Mas chegar a esse ponto afetou a longa luta pelo reconhecimento do nativo de acordo com Cecil Le Fleau, presidente do Conselho Nacional com isso, em que o governo formou há mais de 20 anos para representar o interesse desses grupos. Ele não assumiu uma posição sobre o desenvolvimento. Não me sinto feliz quando vejo como o nosso povo vai ficar cada vez mais dividido.